Música 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 Boas pessoal daqui falofremonas e sejam bem vindos a mais um mod de Minecraft Desta vez eu trago para vocês Pixelmon e o Snorlax está a rir-se para mim, eu trago aqui novamente um mod inspirado em Minecraft eu já tinha trazido um chamado Pokécube, no entanto os Fanonings pediram para experimentar e para investigar este mod e realmente está muito bom, é um mod que tem mais de 100 Pokémons, eu acho ou pelo menos anda perto disso e tem também treinadores de Pokémons contra quem lutar nós para além disso também podemos fazer as nossas Pokébolas, temos eu vou aqui mostrar rápido, temos os vários TMs e HMs Solar Beam, temos aqui as Berries os Apricorns que nós podemos utilizar para fazer as Pokébolas poções crachás de ginásio e também temos as Pokébolas que eu já tinha falado, eu não me quero alongar muito que a minha voz está horrível, mais do que o normal, portanto, nada assim de normal, mas a minha voz está um pouco mal, eu estou um pouco gripado ou constipado como quiserem chamar, mas vamos começar aqui por apanhar este Snorlax oi ele é assim tão gordo, eu adoro as animações em relação ao Pokécube é grande diferença na minha opinião nós até conseguimos ver ali o ponto vermelho da Pokébola anda cá e vemos que ele decresce até entrar dentro da Pokébola está lindo vamos tentar começar por um Pokémod mais fraco isto é um PJ, vamos apanhar um PJ hahaha para evoluir e para vocês verem todas as fases de evolução e todos os ataques que ele pode aprender apanha ok, vou ter que dar-lhe dano Pikachu vai tu! vamos agora tentar não matá-lo, mas tentar tirar-lhe vida para apanhá-lo mais facilmente se nós quisermos utilizar os Pokémons para abrir esta interface gráfica clicamos no O e para atirar o Pokémon e para lutar contra ele clicamos no P contra o Pokémon que nós queremos lutar não resultou bem deixa aqui tirar estas folhas malditas da frente bem, agora sim iniciaste uma luta com o PJ como nós não temos dinheiro efeitos especiais eu faço tan 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 É, ok, vamos tentar apanhar outro Volta-me a Pokémon Isso Temos aqui um Voltorb Os Pokémon nos fazem spawn automaticamente E eu já vou mostrar mais coisas, mas Eu queria apanhar aqui primeiro Um Ratatá, pode ser Agora vou usar o Tender Shock É bom que não morras Ok Ele fez o Quick Attack Não morreu, morreu Já morreu, Ratatá Feinted, ok Não vai ser fácil, é mais fácil Tentar apanhá-lo diretamente Até porque o mod ainda tem alguns bugs Mas está muito bom, para dizer a verdade Nós temos ali um treinador Que eu já vou Eu não vou lutar agora contra ti, mas eu já vou lutar contra ele Vai para a Pokébola PJ escolha-te a ti Ok, é bom que não saias daí Ok Ah, não saiu Eu não me lembro qual era o sonho das Pokébolas Para dizer a verdade Sai daqui Não vais lutar contra mim Ok, estou farto Vou usar uma Master Ball É bom que agora não saias uma Master Ball Que é impossível Eu sei Já foste Ah Vou ter que usar A Master Ball Eu não queria usar já Porque eu já vou mostrar Como vocês podem criar As vossas próprias Pokébolas Portanto É Eu não queria ainda mostrar todas Apanhámos um PJ Apanhámos Ok Vamos agora treiná-lo Antes de mais Antes de ir à Poké Center Vamos aqui treiná-lo rapidamente E para isso nós temos os Rare Candies Os Rare Candies podem ser feitos Se vocês quiserem fazer Claro Nós colocamos aqui uma Working Bench Ok Normalmente se vocês estiverem a jogar Um mapa customizado Eles vão dar os Rare Candies automaticamente Mas se vocês não estiverem É Glowstone Onde é que está Glowstone? Está aqui Glowstone Nós precisamos também De uma Maçã Dourada É Pode ser Acho que é esta Não é preciso ser Daquela Maçã Encantada E também Açúcar Hoho Açúcar Não Açúcar Aqui Ok Vocês colocam nesta posição Eu não sei se dá noutras Mas colocam assim E fazem um Rare Candies Deixem-me trocar Só para testar Também dá Podem trocar as posições Que funciona da mesma forma Eu vou dar aqui Rare Candies Nos meus Pokémons Porque eles precisam Evoluir E aqui aparece O teu PJ evoluiu Para nível 5 Hoho Continua a evoluir Tatatã Vamos até nível Oi Foi sem querer Eu não queria matar-te E temos aqui o Pidgeotto Isto é um bug do jogo Para vocês conseguirem ver Bem O Pokémon Vocês têm que clicar novamente no P E voltar a lançar E temos aqui o nosso Pidgeotto Agora Agora temos aqui Um ataque que ele aprendeu Ele aprendeu Whirlwind Que é aquele ataque Horrível Mas nós vamos trocar Vamos trocar Pelo O Sandatec Evoluir Acho que é agora 36 Eita Bugado outra vez Nós temos que clicar no P Voltamos a lançar E temos um Pidgeotto Ha 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 Saiam daqui Saiam daqui Vocês não são meus Pokémons Vamos agora voltar aqui A Poké Center Os nossos Pokémons Precisam ser curados E eu vou Mostrar como é que ele é Isto é um mapa Customizado Que eu encontrei Se vocês quiserem Vai ficar aí na descrição Para testarem também Isto é um modo interessante Porque de certa forma Se vocês tiverem Um mapa customizado Com treinadores De ginásio E tudo mais Vocês podem Fazer a vossa própria aventura De Pokémon Já funciona Assim Estamos aqui no nosso No nosso Poké Center Tanananan Tananan 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 A minha voz Não aguenta Tananan E agora a joia Vai me dizer Que os meus Pokémons Estão curados Ha 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 Nós também temos aqui O PC Eu não sei fazer esse som Mas se vocês quiserem Podemos colocar aqui Os Pokémons No PC E tirá-los também É Ok Sai daqui Vem cá Sai daqui Isso Não Aqui Boa Pingu Eu não sei o que é que isto faz Deve ser só um item qualquer Vou agora mostrar-vos como vocês podem fazer as vossas próprias Pokébolas Primeiro que tudo Primeiro que tudo Eu preciso aqui de uma bancada de trabalho Para fazer alguns itens Essenciais Ha 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 Ah mas antes disso vamos ali Forma a fora Maldita chuva Weather Não Clear E tá limpa Eu vou tirar aqui as partículas Ou não É melhor não porque pode ser necessário Ha 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 Mas primeiro que tudo Eu vou aqui mostrar os Apricorns Que são Ha ha Os itens que nós precisamos Para fazer Pokébolas Nós precisamos de 3 pelo menos E vocês podem encontrar as árvores de Apricorn Assim na Como uma árvore qualquer Neste mapa Elas não vão aparecer Porque o mapa já está feito Mas os mapas que foram criados agora Com este mod Elas já vão aparecer Com as árvores Nós colocamos assim Podemos usar igualmente Ha ha Boone Meal Ha ha E ela cresce É lindo Me gusta bastante E depois vejam Ha ha Ela tem 3 fases de crescimento E depois dropa um Apricorn Eu vou fazer aqui 6 Agora sim Eu vou mostrar como vocês Podem fazer as Pokébolas Vou aqui Puscar diamantes Ha É uma ferramenta que vocês podem fazer Com qualquer Ha Item Vocês podem fazer com madeira Com ferro Com Uro E com diamantes E com outros também Ha ha Que eu não lembro Mas de qualquer forma Ha É como fazer uma ferramenta qualquer Portanto vocês colocam Em posição de capacete E colocam Dois Dois pauzinhos E fazem um martelo De diamante E pronto Depois de vocês terem O vosso martelo Do Thor Vocês podem Usar os Apricorns Primeiro que tudo Colocam os Apricorns Na fornalha Para fazer Apricorns Queimados Algo assim Não sei Mas vamos precisar disso Depois de ter os Apricorns Queimados Que é este aqui É exatamente este Cooked Red Apricorn Eu vou já utilizar Para não perder tempo Vocês colocam aqui Na crafting table Nesta exposição E fazem Cinco Pokeball Disc É para ter um processo Mais interessante Já que nós não podemos Comprar diretamente As Pokebolas Da PokeMart Ok Vamos tentar novamente Vocês colocam Aqui isto Martelam Vai ficar com a forma Da parte de cima De uma Pokebola Acho que já está E agora tiram E vocês ficam Com uma Pokeball Lead Tem aí isto Ok Agora vamos fazer outra coisa Nós precisamos de ferro E vocês colocam aqui Para fazer a parte Debaixo da Pokebola Nós colocamos novamente Aqui Na Bigorna Que é feita De uma forma diferente Eu não vou mostrar Mas é muito fácil Vocês também podem fazer assim E BEM Já temos a parte Debaixo De uma Pokebola Depois só precisamos De um botão De pedra Vocês sabem Como se faz Vou aqui colocar o martelo Porque ainda posso Precisar dele Aqui Colocam aqui O botão no centro A Pokeball Lead em cima E a parte Inferior A base da Pokeball Embaixo E fazem Uma Pokeball Ou seja É super complexo Fazer uma Pokebola Portanto Usem as vossas Pokebolas Com cuidado Eu não sei se aqui neste Mapa Tem a Pokemart Eu ainda não encontrei Para dizer a verdade Mas vamos agora Lutar contra um treinador De Pokemon Se nós encontrarmos Claro Nós temos um Pidgeot Mas eu não vou usar Eu vou usar Um Blastoise Que é o meu Pokemon Inicial Enquanto vocês começarem este mod Se vocês quiserem testar Ele vai perguntar Qual vocês querem Que seja O vosso Pokemon Inicial Vão escolher Entre Squirtle Bulbasaur Charmander E Eevee Portanto Fica aí a dica Ok Vamos tentar encontrar Um treinador De Pokemon Está ali um Drowzee Acho que é assim o nome Drowzee Exatamente Vamos agora lutar contra eles Anda cá A minha voz Inicste uma batalha Com o Joel Vamos lutar contra ele Usar o Water Pulse Nós temos que esperar um momento Blastoise usou Water Pulse no Metapod E o Joel E morreu Metapod morreu e ganhamos 46 de experiência Joel enviou o Charmander Eu vou trocar de Pokémon para o Pikachu Vai Pikachu Usou o Growl O ataque diminuiu Vamos usar o Thundertraw É, porque eu gosto de usar o Thundershock Malditos Eu acho que ele vai conseguir matar Porque ele é mais forte Ele está em nível 11 Eu estou em nível 10 Não Eu não sou Pikachu Nunca te esqueceremos Pikachu Eu quero ser Mais que perfeito Melhor que a imaginação Isto é música em Portugal Para quem quiser saber Usou o Twister e morreu Agora meteu um Psyduck Eu preferir um Golduck Eu gostava de ter um Golduck para dizer a verdade Golduck é épico Agora um PJ contra um PJ Não vai ser uma grande luta Portanto O outro Psyduck O outro Psyduck Uau Oh não Nunca vou conseguir sair Nunca vou conseguir chegar na cidade E derrotámos assim o nosso adversário Ok Last Dois volta para a Pokémon Agora vamos mudar aqui Para outro Pokémon Para o Pidgeot E volta Pidgeot Ok Nós temos aqui 4 Pokémons E é basicamente isso pessoal Eu não tenho muito mais a mostrar Vocês têm muitas mais coisas para ver No entanto É um modo muito complexo Se vocês quiserem testar É isso Eu acho que vale a pena testar Eu vou aqui só Apanhar aqui rápido Thunderstone Isto Se vocês quiserem fazer uma Thunderstone Usam Thunderstone Shards Fazem Aqui Como se fosse um cubo De Thunderstones Não é um cubo É um bloco Era essa a palavra que estava a faltar Mas um bloco Como se fosse diamante Ou algo assim Fazem um bloco de Thunderstone O Pikachu precisa ser curado Rápido Ele está quase a morrer Isso faz-me lembrar Os primeiros episódios de Pokémon O Hash Levava o Pikachu nas mãos De bicicleta E tudo mais Quando lutou contra aqueles Spearows E agora Obrigado Enfermeira Joy Ok Agora já podemos sim Lançar um Pikachu E vamos evoluí-lo Anda cá Agora temos um Raichu Que é completamente Monstruoso Que medo Vejam a boca dele Uau Que coisa mais estranha Mas é basicamente isso pessoal Nós vamos terminar por aqui Muito obrigado pela vossa companhia Neste modo de Pokémon Eu vou Mostrar aqui só mais uma coisa Ou não Não sei Vocês podem vir aqui Ok Vocês podem provavelmente encontrar estes ataques Nos baús Por exemplo Nos mapas customizados Na cá E vocês podem ensiná-lo Clicando com o botão direito Num Pokémon Que é trocar pelo Tailor E BEM Ah eu queria também mostrar aqui a Pokédex Vocês também podem fazer A Pokédex tem aqui todos os Pokémons Vocês possam imaginar Se tiverem no criativo Ela fica desbloqueada Tem estes Pokémons todos Que vocês veem o nome Os que estão com ponto de interrogação É porque ainda não foram feitos Mas pronto pessoal Este vídeo era para ser rápido E não foi muito rápido Mas espero que tenham curtido de qualquer jeito Sai da frente Raichu Tu és o meu Pokémon Devias apoiar-me E não empurrar-me Mas é isso Se vocês curtiram Cliquem no gostei E dicionei aos favoritos Mas só se gostaram Claro Espero ver-vos No próximo vídeo Que virá muito em breve Então é isso Um abraço E até à próxima